Bolo de banana simples e delicioso para o café da manhã Duas bananas nanicas bem madurinhas, amassei com um garfo Mas você pode fazer esse bolo no liquidificador também, que fica uma delícia Esse bolo é muito fácil de fazer, não tem dificuldade nenhuma E são poucos ingredientes também Eu usei aqui duas colheres de açúcar, meia xícara de óleo Três ovos, misturei muito bem Uma pitadinha de sal Adicionei também as bananas amassadas Uma xícara de farinha de trigo Uma colher de amido de milho Por último, uma colher de fermento Untei uma forma com óleo e polvilhei açúcar e canela Despejei toda a minha massa por cima Um pouco mais de açúcar e canela, que fica uma delícia Levei para o forno por 40 minutinhos Olhem só que bolo lindo que ficou, gente Bem fofinho, delicioso O aroma é incrível É só aproveitar agora com a xícara de café Um pouco mais de açúcar e canela